Kia é na Ponto K, Ponto K é Kia Sorrento, a pronta entrega você encontra aqui na Kia.K Olha todos os modelos, todas as versões, cores disponíveis e claro Com aquela condição que só a Kia.K sabe fazer Sem dúvida nenhuma, Sorrento, a pronta entrega, a cor que você quiser O modelo que você quiser, você pode escolher a cor do interior E ainda, a melhor condição Sorrento, a partir de 107.900 e ainda com presente 2 mil reais de gasolina para você desfilar com a sua Sorrento Para você aproveitar a vida com a sua SUV Além da melhor condição, a gente garante a melhor avaliação no seu usado Destacar a flexibilidade que a Kia.K tem de negociar Gente, traga o seu seminovo que a Neuza está garando para você uma excelente avaliação A Kia.K fica aqui na Marechal Floriano Peixoto Bem na esquina que é Brasília e o Tiberê Telefone? 3023 4002 Aproveite, é para você